E a gente vai conversar com esse grupo que tem uma curiosidade que eu quero conversar e perguntar pra eles que eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores, que é a primeira vez que vocês estão aqui e a gente sabe todo o esforço que é estar neste palco e precisa muita dedicação. Boa noite, como é que é teu nome? Boa noite, eu me chamo Juarez Júnior Paiva, sou instrutor do grupo. Como instrutor é a primeira vez que eu estou pela Força A, mas já dancei alguns anos, já ganhei o Enarte alguns anos também como dançarino. Mas como instrutor é a primeira vez e o grupo dançando também é a primeira vez. Como é essa emoção de estar pisando no palco pela primeira vez aqui no Enarte, já na Força A, que a gente sabe que é o grande palco do Enarte, o que é mais concorrido, o que é mais difícil de estar? Com certeza, eu acho que o que paga tudo é o sentimento que tu sente quando tu entra no ginásio. A partir daquele momento quando tu cruza aquela porta pra cá, tudo vale a pena, todo esforço vira pouco. Todas as horas perdidas de sono, de trabalho perdido, a gente entra aqui e sente essa energia desse ginásio que é incrível. E tudo muda, tudo fica mágico e a gente só não vê a hora de entrar e dançar aí e a hora que chega o ano que vem pra dançar de novo. Tá certo, então parabéns, que legal, né? Eu fiquei observando enquanto vocês dançavam, achei muito interessante o tema da entrada e saída das coreografias, que é a questão dos barbeiros, né? Do salão de beleza, desses anos dourados dos anos 20, que vocês até cantam nas coreografias. E reparei, não sei se é verdade, né? Que as meninas todas estavam com o cabelo curto. Aí no final também eu soube de uma campanha. Conta pra nós como é que é teu nome, boa noite. Boa noite, me chamo Isadora. Bom, quando o Jirinho lançou a proposta de a gente cortar os cabelos pra se adaptar à época dos anos 20, né? Que naquela época as mulheres tinham todos os cabelos Chanel. A gente aceitou, topou a ideia e daí a gente foi fazer uma matéria na RBS. A gente cortou o cabelo ao vivo e doou pra Liga Feminina de Câncer. Como a gente tem tanto cabelo, não custa nada a gente doar pra quem precisa, né? E foi um momento, assim, bem importante pra gente estar ajudando os outros, né? Foi bem importante. Que legal, parabéns, né? Mais uma iniciativa, mais uma vez mostrando que o Enarte não é só um show aqui, mas é um show de solidariedade também, de ajudar as pessoas. Ainda sobre a temática, né? Da coreografia. Como foi, assim, essa pesquisa? Como é que vocês realizaram? Da onde surgiu a ideia? Boa noite, como é que é teu nome? Boa noite, meu nome é Ellison. Eu sou coordenador do grupo adulto, né? E essa ideia surgiu, né? Desse brilhante Juarez, que sempre tem uma carta na manga, né? E ele nos fez essa proposta, nos lançou o nome, o tema, e nós saímos atrás. A nossa capataz artística, Marcela, ela fez uma mega pesquisa. Nós descobrimos que antigamente as barbearias não eram somente para cortar cabelo. Eles faziam sangrias, eles faziam extração de dente. Então tinha muita coisa envolvida. E eles eram também boticários, eles eram farmacêuticos. Então, a partir do momento que foi lançada essa proposta, o grupo entrou de cabeça em tudo essa temática. Tanto é que repercutiu na corte do cabelo das meninas, nos meninos que não, como eu, que não deixava a barba. Deixei a barba, cabelo, corte. Eu acho que o grupo se encaixou bem nisso daí. A gente tentou o máximo possível chegar ao que o Juarez estava procurando. O grupo conseguiu se adaptar aos moldes do que ele queria. Tá certo, então. Que legal, parabéns. Rapidinho agora para a gente encerrar, porque o outro grupo já está entrando na sala. Expectativa. Isso é o primeiro ano, é festa, mas, né? Querem também se colocar lá entre os grandes. Como é que está? Juarez, conta para nós. Com certeza, a gente sabe que a briga aqui, ela é feia, né? Mas, mesmo sendo o primeiro ano do grupo, a gente se preparou muito e a gente está em busca do domingo, está em busca de dançar o domingo, a finalíssima. Se não der, estamos aqui o ano que vem de novo, mas o nosso objetivo e meta principal é o domingo desse ano. Tá certo, então, parabéns para vocês. Muito obrigada. Daqui a pouquinho entra o grupo do CTG Estirpe Gaúcha, de Guaporé, e você continua acompanhando conosco aqui na TV Tradição.